Já fomos para os 28 nós Tiramos a Genoa, que deu uma enroscada Olha o templo de Poseidon ali E é isso aí, estamos chegando Aqui o nosso ventinho 18 nós Estamos andando Bonitinho aqui, 6,5 No primeiro riso ainda Está bonita a velejada aqui hoje Tem um ventinho gostoso Gente, 18 nós Está ótimo, está lindo E a gente está bem conservadora Estamos pegando uma sombra aqui dessa ilha Mas a vista está bonita E a gente está velejando hoje Quer dizer, agora não mais, mas a gente velejou Quantas milhas já, amor? Faltavam 14 quando a gente saiu Já velejamos 7 milhas Já tivemos um enrosco Estamos no primeiro riso Tivemos um enrosco, a gente saiu com 20 nós Aí a gente, a nossa Genoa enroscou no topo E a gente fechou, abriu de novo, fechou, abriu de novo Passamos, deu certo Está bem agora Mas resolvi filmar bem na hora que a gente não estava velejando Daqui a pouco eu filmo de novo Olha lá, tem gente passando ali fora Tem gente passando aqui dentro Aonde que ele quer passar Olha, lindo, você viu que tem um pier, né? Cadê o pier, amor? Olha, lindo, tem um pier aqui, ó Está vendo? Tipo, bem longo Onde ele quer passar? Ele quer passar no meio, né? Aí eu falei, amor, você tem certeza Você quer passar pelo meio? Eu sei a certeza absoluta Ele tem, ó Ah, percebe? Já fomos para os 28 nós Tiramos a Genoa Que deu uma enroscada Olha o templo de Poseidon ali E é isso aí, estamos chegando Bom, aí A gente está chegando aqui Eu estou segurando o vento com rajada de 30 nós Estou segurando o barco Procés de descer a vela Gente, vocês não tem noção A hora que a gente estava chegando Nossa, peraí que eu não estou nem conseguindo falar, ó Está rajada tipo 27 agora Já dentro da Bahia Lá fora estava pior E aí o vento E o vento, ó Aqui, ó 28, 29 Enfim Estamos aqui E aí de repente o vento virou, cara Para a gente A hora que a gente foi lá para a Bahia O vento virou Falei, meu Foi presente de Poseidon para nós, ó Obrigada Nossa, estou até suando Vou falar para vocês O Sérgio, ele via muito vídeo de barco batendo na Grécia E isso foi construindo na minha cabeça uma imagem horrível Só que a gente sempre tem coisas ruins postadas no Facebook Tipo assim, sei lá, vai, passam, por exemplo, as orcas Passam 600 veleiros, um num dia atacado Os outros 599 não postam Mas o que foi atacado posta Então assim, a gente vê muita coisa ruim O ano passado eu acompanhei muito a coisa do meu TM da Grécia Então eu vim para cá com muito medo já E aí a gente chegou Numa ancoragem Que já chegamos pegando 30 nós Aí a gente fez uma, duas ancoragens Depois a gente pegou 50 na âncora Foi uma noite bem difícil Nossa, eu preciso de uma cerveja também E aí tudo isso, assim, aí eu estou vendo bater 30 nós Ontem bateu 36 aqui Então eu já saí com essa agonia Eu estava um pouco ansiosa para chegar aqui antes desse vento Porque eu falei, puta, não dá para ancorar com 30 nós Vai ser um inferno Aí um amigo falou, olha, o fundo não é tão bom E tudo isso foi construindo dentro de mim uma agonia Uma agonia, uma agonia E nossa, eu surtei, assim, chorei E falei, eu tenho medo, não sei o que Então assim, eu acho importante lidar com isso também E ser verdadeiro de compartilhar Que isso acontece, eu tenho medo Vou enfrentar, vou continuar enfrentando Então eu estou fazendo um relato aqui Enfim, lá que se respira fundo às vezes E aí, assim, eu vi, né Que ia ter um pico de vento meio-dia Agora já é uma hora, está caindo Caindo, assim, né Ainda está 22, 23 Sem cena rajada Constante, mas tudo bem E também por outro lado Olha o veleirinho ali do lado Já diz tudo E também por outro lado A Grécia, sabe Para quem tem medo É um desafio Constante Mas ela te espanca com o seu medo E ao mesmo tempo Ela te faz, meu Isso Olha onde está Ela te faz ter um orgasmo cósmico E depois ela te espanca de novo Mas vale a pena Olha lá o cara O cara está com... Cara, o cara jogou âncora ali na pedra E veio dando ré, assim, cruzando O Sérgio foi lá e falou É, tipo, minha âncora Aqui é o templo, o santuário de Poseidon A baía que estamos ancorados E... O Barb está bem ali Aqui Opa, nessa pedrinha aqui quase Mas não está, né? Está longe, mas... Uau Que ancoragem especial Olha lá, ó Ó Dizem que eu tenho que acender a noite Vamos ver Que eu tenho que acender a noite Eu acho que... Eu não posso ir lá e ir filmando Se eu estou exaltando Eu vou fazer a biogra de Poseidon Nossa, eu estou morrendo Aqui com essa vista Juro, não estou conseguindo me controlar De ver a gente aqui no pé Do templo de Poseidon Deixa eu explicar a razão de tanta emoção Primeiro, claro, essa é a casa de Poseidon Deus da mitologia grega que cuida dos mares e dos navegadores Esse templo era um local de peregrinação dos navegantes Que a cada quatro anos vinham homenagear seu protetor E lá estava o Barba Negra Depois de quase 15 mil milhas Pedindo proteção para iniciar a nossa navegada pelas ilhas do Egeu Olha É verdade Isso aqui que eu tirei foto no museu É uma representação gráfica do templo Das esculturas que decoravam O templo de Poseidon E a gente viu no museu da Acrópolis Na verdade Essa área é uma área sagrada desde o oitavo século antes de Cristo Do período arcaico E depois, esse lugar é especial Porque o nome do mar veio desse cabo Foi aqui que o rei Egeu disse ao seu filho Teseu Que depois da batalha contra o minotauro Voltasse para casa com velas brancas se fosse vitorioso Ou negras Caso seu filho tivesse morrido Ao ver o navio voltar com as velas negras O rei não aguentou de tristeza E se atirou do penhasco Dando o nome ao mar Egeu Ele foi destruído pelas peças Assim como tudo Aqui Em 480 antes de Cristo Antes de ser completo Que triste Ó, o Tintin Que está olhando O vizinho Saúde Tintin Saúde Vamos fazer uma oferenda? Posso ainda Nos proteja Segura aí que eu vou fazer também Nesses mares Gregos Proteção para a gente Para o Barbinha Que a gente tenha paciência Com os vizinhos que param perto demais E que os meltemes sejam justos também com a gente Não muito vento demais Nem de menos Que lindo Acendeu Ó Tá bem bonito mesmo Ó, sério Conhecemos brasileiros Do vento macio Marco e a Cláudia Vamos lá Possamos fazer uma visita Vai hoje O dia se encerra assim Agora Essa vista Dá até dó de dormir Dá vontade de passar a noite inteira Olhando para ele Olha isso Vai telefone Não me decepciona Olha isso Coisa mais linda E ele ainda fica procurando Uma luminosidade melhor Porém Ele está amarelinho aqui Aqui ele fica branco Tchau Sunho Estamos saindo da encoragem Que Poseidon nos dê suas proteções Não é amor Viemos aqui Subimos Pagamos nossa homenagem Fizemos uma oferenda Do melhor vinho que a gente tinha a bordo E pronto E agora Partiu ciclades Não dá para ver ainda Não dá para ver ainda Mas nós vamos para Kytnus Adoramos essa encoragem Linda 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 Agora vamos subir Ela que tem vento Uhuuu Tava com a brain Andra rapass Matar Campa Autore O adulto Tava que encoragem ai? Numa fama Tá ventoso Como é que você tava fazendo? Agora eu tô rindo Ninguém sabe quanto que eu chorei, né? É